Não vai dar certo, tá tudo coberto de neve. Não, quando a gente chegar já vai ter derretido tudo. Aonde você vai? Tomar um ar. Por que ainda estão acordados? Insônia. Vem ver isso aqui. Pensei em ir pra casa via Ellensburg. Tomara que dê pra chegar em Falsiria amanhã. Aí. Eles mereceram o que aconteceu. Mas ela ainda tá viva. É. Tá tudo bem? Tem que tá. Não tô com a menor vontade de passar de novo por Idaho. Você devia estar preocupado com o que a Maria vai fazer contigo na volta. Já enfrentamos coisa pior. Mas olha só. Eu tava passando por uma área chique da cidade e vi esse colar. É bem brilhante. Acho que é ouro de verdade. Você acha que é ouro? É ouro, sim. Deixa eu ver. Eu sei dizer se é ouro. Se for mesmo, a gente pode dividir o presente? Ah. Vai achar seu próprio presente. Como você tá? Tô bem. Ellie. Tô bem. Valeu por voltar pra me ajudar. Sim, um amigo tá com problema, eu venho. Você é um bobão. Tá certo. Então eu digo... Que certos amigos não tem jeito, melhor? Melhor assim. Merda! Jessie? Levanta! Mãos pra cima, senão atino nele também. Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não se atreva, porra! Cala essa porra! Merda. Eu vou atirar. Para! Para! Larga a arma. Larga a arma! Merda! Não. Não. Eu sei por que matou o Joel. Ele fez o que fez pra me salvar. É por minha causa que não existe cura. Sou eu que você quer. Solta ele. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram!